Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vídeo que eu inicio na rua Gente, eu vim aqui hoje fazer o meu exame, então saí de casa cedinho, saí de casa acho que era, não era nem 8 horas ainda Tô assim suando que eu vim em ônibus amassada, vocês não tem noção do quanto que eu baixei esse ônibus Tanto que eu entrei lá perto de casa e chegou aqui já na Belmira, perto do terminal, que é onde todo mundo desce Eu não tinha nem conseguido dar três passos dentro do ônibus, não passei bilhete, não passei nada Porque a gente tava bem na porta, sabe? Tava muito complicado, ninguém tava passando bilhete Porque tava muito difícil de entrar, difícil de tudo Aí acabei de descer aqui do ônibus, agora eu vou atravessar lá pro lado pra poder ir na clínica A clínica já tá aberta, tô vendo aqui, estou em jejum desde ontem pra poder colher sangue Vou fazer vários exames aí pra ver como é que tá o meu corpo por dentro, hormônio, insulina, tudo isso, tá? E é isso E hoje também vai ser o primeiro dia do desafio, né? À noite vai ter uma reunião com todos os médicos, com todos os especialistas que estão no projeto Com as meninas também, com os meninos que estão Então hoje é o início de tudo, início do meu projeto de emagrecimento E bora comigo que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia, de como é que vai ser, tá bom? E é isso, se você é novo na obra aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda Já aproveita e se inscreve aqui embaixo pra fazer parte da nossa família Já me acompanha, deixa o like, é muito importante a divulgação do vídeo e do canal Tô falando assim porque tem gente me olhando, gravando, falando que mulher doida é essa Mas enfim, é isso, bora! A clínica está ali, meus amores, ó, vou fazer nessa daqui É labiclínica Chegando aqui no farol também, aí eu atravesso E já vou fazer os meus exames Música 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 Pronto, gente, já tirei aqui sangue, ó Sangue tirado com sucesso Aí tinha cafezinho, só que a clínica é muito legal, tinha café, tinha bolacha Mas eu não tomei café nem nada Vou tomar café em casa E agora ainda é cedinho, ainda é oito e pouquinha Aí eu vou pra casa Passar na minha casa pra comprar alguma coisa, eu vou pra casa E eu tô no café em casa com o Arthur Melhor Só peguei uma bolachinha pra levar pra ele, ó E é isso, agora eu tô indo com o ponto Aqui o meu anúncio não demora muito Meus amores, já estou em casa Passei no mercado pra comprar coisinha pra gente tomar café Comprei pão francês Porque mais tarde eu vou fazer patê de frango Eu adoro comer patê de frango com pãozinho e alface Tomate também, o que você quiser colocar dentro Porque fica bem... é saudável, né? Inclusive eu tava vendo agora um videozinho de pão francês De um nutricionista falando sobre ele É saudável e super satisfaz Porque vai frango, vai o pão que é o carboidrato Vai alface, tomate, então maravilhoso Aí comprei só cinco pãos Comprei um pouquinho de pão de queijo pro tutu E sempre que eu posso, gente, eu compro Pra ele É, foi bem pouquinho, ó Só cem gramas mesmo Aí eu comi um na descida Porque minha barriga tava doendo demais de fome Comprei só uma bolachinha pras crianças Porque as delas já acabaram assim, ó Eu comprei uma pra vocês no mercado, gente E por fim, comprei Um pouquinho de presunto e um pouquinho de queijo, ó Só que eu vou ver se depois eu dou uma cortadinha E congelo pra não estragar Ou guardo mesmo pra poder fazer lanche rápido, sabe? Tipo, a tarde ou a noite Pra tá lanchando, uma coisa assim Presunto não é muito saudável, né? Mas o queijinho é E é isso, foi só isso que eu comprei, tá? Coloquei uma aguinha aqui pra esquentar Pra eu poder fazer café Aí eu vou fazer um cafezinho Pra gente ir a tomar café Vou cortar mamão também Que eu vou comer mamão Eu vou mostrar pra vocês aí como é que vai ser meu café Lembrando, gente Que o projeto começa hoje Só que a gente só vai ter aquela reunião geral Pra falar de tudo à noite Então eu vou seguir algumas coisas hoje Mas realmente cardápio amanhã, tá? E é isso Música 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 Meus amores O Arthur acabou de tomar um banho por aqui, né, Tutu? Tá aqui com essa fantasia, gente Porque isso aqui é uma atividade Coçando as pernas É uma atividade lá da Pardo Onde ele faz psicoterapia É, ele tá querendo, gente É do Homem-Aranha Ele queria do Homem-Aranha Eu falei pra ele que eu vou comprar na internet Enfim, ele tá fantasiado aqui dos incríveis, né, Arthur? Olha que lindo Esse menino gatinho Tá gatinho, hein? Nadar Aí, enfim, gente Coloquei a roupinha só pra poder tirar foto Pra mandar pra eles lá Já tirei as fotos Eu já vou trocar ele Colocar a roupinha assim Que hoje ele tem em Apai Aí ele vai pra fisioterapia, né, Tutu? Meus amores Tutu já saiu Inclusive ele saiu já tem um tempo Já se levou ele pra fisioterapia hoje, né? E eu fiquei aqui Falei, ah, vou fazer almoço cedo, né? Vou almoçar cedo Almoço até antes do ar Pra eu chegar Quem disse? Fui editar vídeo Fui liberar vídeo pro YouTube Fui mexer nisso Fui mexer naquilo Duas horas E eu não fiz nada A não ser, né? Postar Mandar uns e-mails Ler umas coisas também Mas comendo eu não fiz nada Mas graças a Deus Que eu tenho feijão Né? Tenho feijão cozido Ó Feijão cozido Meu feijão branquinho Lindo, lindo, lindo Tá um pouco congelado Porque eu tirei ele Quando eu cheguei da rua Né? Então Não tá descongelado E aqui eu tenho frango Mas eu não vou almoçar esse frango não Vou fazer o meu Meu Como é que chama? Meu patê de frango Então esse aqui eu vou cozinhar Mas cozinhar só depois Primeiro eu vou focar no almoço Eu vou fazer um arroz com cenoura Porque eu tenho cenoura aqui Eu vou fazer um arroz com cenoura Vou fazer uma saladinha de tomate Com alface Não, acho que eu vou tirar alface Não me comeu com o pão É fazer uma saladinha de alface Tomate e cebola Vou temperar esse feijão E vou fazer uma amelete Porque eu não pensei em tirar mistura E frango pra descangelar agora É horrível Linguiça Não tem que é fácil de descongelar Carne tem Mas pra descongelar também É horrível E tem coxinha de frango Mas nem pra descongelar Não é fácil Então eu vou fazer uma amelete mesmo E tá tudo certo Vou curar aqui no isqueiro E vou colocar uma aguinha Pra esquentar Pra eu poder fazer o arroz E é isso Vou fazer um arrozinho Temperar um feijãozinho E acho que quando tudo chegar Já vai tá pronto Porque vai chegar três horas Mas já tá pronto E a gente almoça juntinho A comidinha demorou Gente Mas saiu, tá? Aqui tem arrozinho com cenoura Arrozinho branco mesmo Que feijãozinho, ó Eu não deixei ele com muito É muito caldo Porque a panela tá pequena Aí já tá querendo cair Só Tá grosso assim, né? Porque encheu a panela Aqui tá o amelete Ameletinha gostosa E aqui também É saladinha de alface Com tomate e cebola E é isso Esse é o nosso almoço Tutu chegou também, né, Tutu? O que foi? Você tá bravo? Por que você tá bravo? Você quer ir na avó? Já já você vai na avó Pera ainda Bora comer primeiro? Bora comer primeiro Porque você está morrendo de fome E Colocar nossa comidinha aqui Meus amores Por aqui já é o dia seguinte Isso mesmo, gente Ontem eu não voltei mais com vocês Já já explico pra vocês O que aconteceu, assim Como é que foi a live ontem também Live não Primeiro encontro, né Do grupo De emagrecimento Mas ontem eu fiquei muito, assim Sabe, desanimada Ansiosa Não sei se eu tava com medo Não sei Um misto de sentimentos Mix de sentimentos Nem me lembro Ah, lembrei Acho que foi o almoço Que eu vou mostrar pra vocês agora Acho que eu mostrei o almoço Pra vocês ontem Depois eu fiquei com o Arthur Não demorou muito O almoço chegou E eu não gravei mais nada Pra vocês Mas Dia seguinte Tô lavando roupa Acabei de separar Mais umas pecinhas Aqui dos meninos Porque tá frio Tá chovendo Aí eles tão sujando Muito mais roupa Então tô lavando as roupas Tô adiantando comida também O almoço Pra mim Fazendo umas comidinhas fit Sabe Umas coisinhas fit E é isso Eu não tô ainda 100% bem Mas eu tô bem melhor Mas eu tô horrível aqui Nesse cabelo Totalmente feio Horroroso Mas já já Eu vou ver se eu lavo meu cabelo Né Se eu mexo na minha sobrancelha Pra me olhar bonita E ficar mais alegre Mas é isso Eu vou colocar isso aqui Lá no taquinho E mostrar pra vocês O que eu fiz aqui De comidinha E tô sozinha Assim as crianças Porque O almoço foi pra creche E o Arthur também foi pra escola Vou mostrar pra vocês aqui Gente Que eu fiz Que eu fiz um Temperei um franguinho Que tinha pra cozinhar Coloquei milho Vários temperinhos Cenoura também Isso aqui é pra fazer lanchinho Sabe Lanchinho Saudável Vou falar fit Não é saudável mesmo Aqui tem um refogadinho De chuchu Com abobrinha Esse arroz aqui Já é de ontem E o feijão Ele também é de ontem Então já é tudo frio Aí eu tinha uns Três pedaços de bife aqui Que eu resolvi fazer Com molho Porque eu achei ele muito duro Não tá aparecendo Que é patinho O cara disse que era patinho Tô achando que o cara me enganou Aí tem bastante calda assim Porque eu gosto desse caldinho Pra jogar em cima da comida Mas ó Peguei uns três bifinhos Que eu tinha Cortei Coloquei uns temperinhos Coloquei na panela de pressão Um pouquinho de água Ó Não é carne de panela Né mano Você colocava pelo menos molinha Que a minha tava muito dura Fiz um bife Misericórdia Parecia um tijolo De tão duro que tava Aí enfim Eu vou montar aqui o prato Ó Usando a minha Balancinha Mostrar pra vocês Terem uma noção aí É Das quantidades Tá Então eu vou ligar aqui Mostrar pra vocês Ó Liguei Aí é só colocar o prato Aí você tem que apertar Nesse tare aqui Ó Calma ainda Pra zerar Pra zerar Tá vendo Com um pouco de arroz Aqui pra vocês verem Improvisar Aqui com uma mão só É difícil né E com a colher assim Também é bem difícil Mas bora lá Ó Tá Sem o peso do prato Uma colher de arroz Duas colheres Duas colheres de arroz Ó Três colheres de arroz Eu vou colocar cem gramas Tá Porque ainda não peguei A dieta da Nutri Quando eu pegar Eu vou saber Mais ou menos Quanto que eu vou comer Sessenta e um Acho que ainda vai Mais um pouco Sessenta e quatro E Oitenta e seis Nossa gente Dá bastante colher né Tipo Acho que cinco colher Né Passou um pouco Pronto Ó Cinco colher De arroz Dá esse tanto aqui Aí você aperta de novo No tare Aí tá zerado aqui Vou colocar o feijão Ó Uma conchinha Nossa Feijão pesa né Caramba Eu sou apaixonada No feijão Oitenta e três Pega só mais um tiquinho De nada E já vai dar o tanto Passou Tá bom Misericórdia Muito pouquinho o feijão Gente Aí vou ficar pra esquentar Isso aqui que tá frio Aí o restante É meio que a gosto Porque legumes E a proteína Que é a carne Não precisa ficar Pesando tanto Aí aqui tem Cem gramas de arroz E cem gramas de feijão Montei aqui o pratinho Meus amores Ó Feijão Arroz Carninha Legume E eu joguei É chia Tá Vou comer por aqui Esse legume Tá tão gostoso Nossa Que delícia Enfim Vou almoçar Vou colocar uma coisinha Pra assistir legal na TV Comer Primeiro comer né Depois assistir um pouquinho E depois eu volto com vocês Aí pra gente conversar Mais um pouquinho Meus amores Eu fiz aqui os lanchinhos Só que Eu só tinha Quatro fatias De pão integral Tá vendo Aí o que que eu fiz Eu passei requeijão Aí coloquei franguinho E alface Ó O alface tem que tá bem sequinho Mas como eu fiz só dois Vai rapidinho embora Mas vou ver se quando eu for no mercado Eu compro Pra eu fazer Pra ter pra semana Sabe Aí fiz dois lanchinhos aqui Embalei nesse Papelzinho aqui Plástico Ó Aí eu fiz também Patê Ó Não fiz muito gente Por quê? Porque eu tinha pouco requeijão Aí eu fiz aqui o Eita caiu O patêzinho com o requeijão Que eu tinha Aí sobrou um pouquinho ainda De frango Ó Aí eu vou colocar no congelador Aí se eu for fazer uma crepioca Com alguma coisa É só pegar Que já vai ter um franguinho Temperadinho E é isso gente Eu usei Bem pouquinho frango Dá pra fazer isso aqui tudo Se tivesse mais pão Chegando pra fazer uns seis lanches Eu acho com esse tanto de frango E é isso Como vocês estão ouvindo por aí Gente ó Minhas crianças estão todas aqui O Alci chegou O Tutu acabou de chegar em casa No Tutu Acabei de buscar ele A bolsa dele tá ali ó Acabou de entrar O Alci chegou faz tempo Já que tomou até banho Né Alci Eles estão assistindo aqui gente O que vocês estão assistindo? O que vocês estão assistindo? Qual o nome? Eles estão assistindo gente Desenhos De animais Sabe? Mas não desenho de animal É desenho que mostra o nome Fala o nome de todos os animais Os sons Eu comecei a colocar esses desenhos Pro Alci O Arthur gosta de tudo que é desenho Mas eu comecei a colocar pro Alci Pra ele aprender também Que o Arthur já conhece Muitos animais por causa da escola Mas o Alci não conhecia nenhum Ele não quer mais esse Só que o problema do Alci É que ele só gostou de um desenho Ele quer que eu repito Toda hora o mesmo desenho Que é o que mostra a galinha Né Lala? Agora vamos ver quem é que aprendeu o som direitinho Arthur Como é que o gato faz? Não Como? Como? Minha Não sabe? Vamos ver o Alci Sabe Pipe? Não Como é que faz minha 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 Como é que a galinha faz? Quem sabe? Como é que o leão faz? O leão Não Isso aí é o alau Como é que o alau faz? O alau Uau 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 Como é que o macaco faz? Tuti Como é que ele faz? Deixa eu ver quem mais que vocês sabem O elefante Faz Tuti O elefante Tu sabe fazer só a trompa Só Né? A tua trompa O O negócio dele da frente Deixa eu ver quem mais que vocês sabem Deixa eu ver Deixa eu ver Não vai chover Calma ainda Chover 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 Não vai chover Cavalo Pocotó 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 O Arthur já sabe bastante O Wallace Tá aprendendo bastante agora Né Wallace Só que o primeiro Ele só quer O da galinha Só quer O da galinha Ai eu também Dei uma organizada Aqui na casa Gente ó Lavei minha louça Limpei meu fogão Deixei minha pia Tudo ok E eu já tô com aquela Mesma cara Né? Eu ia falar de derrota Mas não é de derrota não Aquela mesma cara Abençoada de mais cedo Mas eu vou tomar um banho Meus amores Mais tarde por aqui Tomei banho Reagi Lavei os cabelinhos Fiz a minha sobrancelha Fiz a minha sobrancelha Que tava precisando Tava precisando Aquelas taturandas Sabe? Agora tá ajeitadinha E é incrível Quando a gente lava o cabelo A gente fica se sentindo Mil vezes melhor Do que antes E é isso Passei aqui um brilhinho Também na boca Só pra me sentir melhor E é isso O cabelo ainda tá Um pouquinho molhado Não tá tão cacheadinho Mas tá com um cheiro Maravilhoso De cabelo limpinho Cheiroso Sabe? Estou melhor E é isso Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Tá bom? Sei que esse vlog Ficou bem assim Mas eu espero Que vocês tenham Gostado Enfim Prometo que Oi Prometo que o próximo vídeo Vai ser melhor Do que esse Tá? E desculpem Por não ter postado vídeo Na terça-feira No caso Hoje Pra vocês aí É quarta-feira E é isso E é isso Meus amores Beijocas pra vocês E tchau Deixa meu like aí embaixo Não se esqueça Tá bom? Eu fico muito feliz Quando vocês deixam like Quando vocês comentam Porque eu consigo saber Que vocês estão aqui comigo E é isso Beijo e tchau Mãe E aí